Aqui tem imagens contra o pôr do sol, né? Mas dá pra verificar ainda que linda é essa Serra do Roncador. Pedras, grutas, cavernas, montanhas. Os turistas se retirando. Final de tarde, o sol praticamente está sepondo. Lá no fundo, o arco da pedra, né? E aqui, natureza exuberante. E você vê aí, formações rochosas. E aqui ao fundo, o cerrado. A vegetação aqui está seca. E lá no fundo, cerrado verde. Contemplando o pôr do sol. Que maravilha!